A Feira do Empreendedorismo do Colégio Integral de Pato Branco é realizada com o propósito de mostrar aos estudantes que o espírito empreendedor é o caminho para termos cidadãos mais conscientes e com um olhar estratégico para as oportunidades. E os estudantes assimilaram muito bem. A gente tem que fazer isso por nós, não pelos outros, para a gente se mostrar o que a gente faz. A gente tem que fazer isso do nosso coração para a gente ter bem prestado, a gente não precisa espalhar para os outros que a gente fez uma atitude boa. Os educandos também aprenderam a organização das empresas, uma noção de quanto é gasto com impostos, quanto o empresário precisa investir e como ser um profissional de excelência. Eu aprendi a ser uma pessoa resiliente no meu trabalho, chegar num horário fixo, saber na minha hora de trabalho que eu sei que isso eu vou levar para a vida. Eu aprendi desde a produção até o vender e o doar e eu aprendi muitas coisas e eu creio que isso vai ir para a vida inteira. A feira é uma amostra dos trabalhos, é também para a comercialização dos artigos produzidos e os materiais utilizados. O nosso intuito maior mesmo é o meio ambiente, só que como a gente monta empresas, eles aprendem desde produzir o seu material, matéria-prima, tudo atender o cliente, fazer a venda de uma forma correta. O robô também foi atração na feira do empreendedorismo. Teve a gastronomia. Como que está a venda do pastel aqui? Muito boa, estou muito feliz por estar vendendo bastante. E o sabor do que? Chocolate, queijo e carne. O que mais eles procuram? É de pastel de chocolate. A comercialização dos produtos aconteceu entre colegas, pais, visitantes. O montante arrecadado será beneficente. Eles estão bem conscientes de que tudo que eles fazem, trabalham o ano inteiro, é para arrecadar o dinheiro e a gente doar para quem mais precisa. E esse ano também, nós arrecadamos o ano inteiro tampas e nós conseguimos cadeira de roda e também vamos fazer essa doação. Uma feira educativa de comportamento empreendedor, que deve ser estimulado e que trouxe um saber essencial para a inserção no mercado de trabalho. Então, vamos lá.